Entendendo isso, vocês chegam à resolução do problema sem estar se limitando às fórmulas matemáticas, tá certo? As fórmulas seriam um último apuro para você, tá certo? Quando você entende o conteúdo, você se livra das relações matemáticas, tá certo? Deixa eu dar só outro exemplo aqui. Então, por exemplo, a taxa foi de 2% no primeiro mês. No segundo mês, aí ele deu um aumento de 3%. E no terceiro mês, ele achou pouco, deu um aumento de 4%. Em três meses, ele dá 2%, 3%, 4%. Qual é a taxa acumulada? Não vai somar tudo, não. Não some tudo. 6, aliás, 5 mais 4 dá 9%. Não, não é 9% ainda. Tá certo? Então, lembre disso. Se ele vai dar um aumento de 2%, os produtos vão passar a ser 62%. Vezes, no próximo mês, se ele vai dar um aumento de 3%, então vai passar a ser 63%. No próximo mês, se ele vai dar outro aumento, então vai passar a ser 64%. Então, na realidade, nos três meses, você vai ter 102% vezes 103% vezes 104%. É só multiplicar as porcentagens. Agora, é claro. Como é que esse cálculo facilita para nós aqui? É você transformar para o que eu falei agora, transformar. Agora, por que é que eu vou multiplicar? Por que é que eu vou fazer essa multiplicação? Porque é assim, por exemplo. O produto era 100%. A partir do momento que ele deu um aumento de 2%, o produto vai passar a ser 62%. Certo? Aí, o novo aumento vai ser em cima disso aqui. Aí, o novo aumento você multiplica por isso aqui. O novo aumento é 3%, mais... Agora, presta atenção aqui, para que você não tenha... Pronto. Presta atenção aí. O aumento foi 102%, né? Pronto. O aumento foi 20%, aliás, 2%. Mas a mercadoria passa a ser 62%. Aí, o novo aumento vai ser em cima desse aqui. Só que a nova mercadoria já está para 100%. Aí, se o novo aumento é 3%, então vai ser 63%. De 102%. E, por último, 104% de 102% de 102%. Então, é só efetuar o produto de todo mundo. Aí, conclusão. Se você fizer isso, você nunca erra o problema. Aí, como é que a gente facilita esses cálculos aqui? Porque, se você for... Por exemplo, se você for multiplicar 102% e 103% e 104%, vai dar um valor aí qualquer. Mas, quando você vai duplicar essa porcentagem por essa e por essa, vai dar essa porcentagem elevada a 3. Aí, talvez vocês dificultem mais para vocês. Então, aqui seria 1 sobre 100 elevado a 3. Aí, dificulta mais. Então, é melhor vocês fazerem o cálculo assim. 102%. Os 100 correspondem a 1. Mais os 2% dá 0,02. Vezes 1 mais 0,03. Vezes 1 mais 0,04. Pronto. Aí, soma tudo isso aqui. Está certo? Soma tudo isso aqui. Entenderam? E multiplica tudo. Quando você multiplicar tudo, você vai achar o valor 1 vírgula e o resto depois da vírgula. Aí, vamos supor que você achou 1 vírgula 201. Um exemplo. Só efetuando o cálculo aí. Então, você achou isso aqui. Então, vamos lá. Aí, aqui, já está tudo que se pergunta. Então, o 1 corresponde a 100. E 201 dá 0,201. Aí, aqui, olha. 100%. Aqui, se você for transformar em porcentagem, é só voltar duas casas. 1 a 2. Mais vírgula 1%. Então, a taxa acumulada foi 20,1%. No prazo, nem você diminui de 1. Está certo? Vou repetir de novo aqui para você entender. Está certo? Repetir de novo. Vamos supor que essa multiplicação deu esse valor aqui. Está certo? Não vou multiplicar porque já dá trabalho. Aí, custa. Então, por exemplo. Aí, o 1, olha. O 1 equivale a 100%. E 201. É só voltar duas casas. Porque você não vai multiplicar por 100. 1, 2. Então, equivale a 20,1%. Pronto. Então, a taxa acumulada foi 20,1%. Nos dois meses, ele acumulou essa taxa aqui. Está certo? Está bom? Então, pronto. Mas é só um exemplo. Eu acredito que essa taxa é menor. Não é 20,1%. Não. Certo? Porque se você presta atenção, os aumentos em foram um pouco. É só um exemplo. Para que você possa entender. Está certo? Então, pronto. Então, toda vida que for pedir taxa acumulativa, você faz isso. Então, não tem o que fazer. Está certo? É só você fazer isso e bravo. Você resolve a questão. Agora, vamos olhar. Aí, olha. Como é que você vai... Está certo? Aumento sucessivo e desconto sucessivo. Por exemplo. Como é que você vai fazer? Aí, presta atenção. Esse fator aqui, olha. É o mesmo e esse aqui, olha. Certo? É o mesmo. Então, você não vai ter dificuldade. É a mesma coisa. Então, não estou incluindo um aqui, não. E não em 100%. Está certo? É só essa parte aqui. Então, por exemplo. Aqui tem aumento e desconto sucessivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor que o seu salário... Está certo? O seu salário seja 4 mil reais. Está certo? 4 mil reais. Então, não é o mesmo. Então, 4 mil reais. Então, você trabalha numa empresa. Então, vamos supor que no primeiro mês... Certo? Vamos dizer assim. Que o ano começou bem. Está certo? Aí, entra fevereiro. Aí, o seu patão gris. Olha, no final de fevereiro... Eu vou lhe dar um aumento de 10%. Está certo? E no final de março... Eu vou lhe dar um aumento de... 8%. Está certo? Então, ele deu dois aumentos. Um de 10% e outro de 8%. Aí, ele vai e pergunta. De quanto é que vai ser seu salário? Daqui a dois meses. Quanto é que vai ser seu salário? Aí, você vai nessa fórmula aqui. Então, não tem o que fazer, não. Por exemplo... Se ele vai dar um aumento de 10%, o seu salário vai passar a ser... 110%. Aí, se no segundo mês, ele der um aumento de 8%. Aí, você vai calcular 108% em cima dos 4 mil. Aliás, em cima do que você vai ter a partir do primeiro aumento. Aí, o que é que você vai fazer? Aí, simplesmente, você vai fazer 110% vezes 108%, vezes os 4 mil. Pronto. Aí, você vai ter o que você vai ganhar depois daqueles dois aumentos. Então, conclusão. Se você vier para a fórmula, você vai ver que a fórmula tem assim. Valor final, valor inicial, multiplicado por esse fator aqui que nós acabamos de ver. Então, por exemplo, no exemplo aqui, está certo? O primeiro aumento foi de 10%. Está certo? O segundo aumento foi de 8%. Está certo? 8%. Aí, se você vier para a fórmula, aí você vai... Valor final vai ser igual aos 4 mil vezes 1 mais 0,1 vezes 1 mais 0,08. Aí, o que é que você faz? Valor final vai ser 4 mil vezes 1,1 vezes 1,08. Multiplica tudo, está certo? E você vai ter o seu salário a partir dos dois aumentos. Está certo? Aí, agora, a gente vai para as questões. Está bom, pessoal? Então, não é difícil, não. É fácil. Está certo? Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai partir para as questões. Aí, terminou o conteúdo de porcentagem. Está certo? Tudo para o Enem está aqui de porcentagem. Não é cobrado além disso. Está certo? Então, vamos lá. Então, a primeira questão é essa daqui. Vamos lá. Um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de R$315,00 a mais no seu salário, referente ao aumento de 12,5%. Sendo assim, o seu salário atual é de... Então, vamos lá. Ó, questão facinha. Diz o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. O salário do trabalhador, eu não sei. Eu vou chamar de X, porque eu não sei. Então, sempre que você for resolver um problema que você não sabe o que você quer encontrar, você batize ele com a variável. Está certo? Poderia chamar de S, que é salário. Ah, não. Tudo bem. Eu chamei de X. Geralmente, a gente usa X. Aí, ele diz assim, ó. E o funcionário de uma empresa recebeu a quantia disso aqui, ó. Ele recebeu essa quantia a mais no seu salário, referente ao aumento de 12,5%. Então, veja que houve um aumento de 12,5%. E o salário dele era X. E se ele recebeu um aumento de 12,5% e veio R$315,00 no salário dele, esses R$315,00, está certo? Corresponde o quê? A esses 12,5%. Então, significa dizer que o que aumentou no salário dele foi 12,5%. Está certo? Aí, como é que você vai fazer esse problema? Então, você já tem uma informação aqui, ó. Esses 12,5% correspondem a R$315,00. Está certo? Aí, ele quer o quê? Ele quer que você descubra qual era o salário dele. Está certo? Então, vamos olhar. Aí, nas aulas passadas, até hoje eu falei, preste atenção. O que você compra, o que você ganha, o que você recebe, está certo? Se você vai numa loja e vai saber o preço de qualquer objeto, não importa qual objeto, aquele preço está para 100%, está certo? Aquele preço está para 100%, está certo? Os descontos, está certo? E o que fica para o dono da loja, seja lá onde você for, está certo? Somando tudo dá 100%. Então, por exemplo, o preço do fogão corresponde a 100%. Se você chega na loja e o dono da loja diz, ó, eu vou dar um desconto de 10%. Então, o que é que acontece? 10% você ganha e resta 90% para o dono da loja. Então, ele vai ficar com 90% e você vai ficar com 10%. Você volta com 10% para casa, está certo? Então, lá vai. Aí, o que é que eu quero dizer aqui? Que o salário do trabalhador, ele corresponde a 100%. Está certo? Se o salário do trabalhador corresponde a 100%, aí você vai e monta uma regra de 3, ó. Como é que você monta a regra de 3? O salário do trabalhador, está certo? Corresponde a 100%. Ou seja, é proporcional a 100%. Está certo? Os 315 que ele recebeu, está certo? Os 315 que ele recebeu, corresponde o quê? Corresponde a 12,5%. Pronto. Aí, aqui está montada a regra de 3. Montada a regra de 3, aí o que é que você vai fazer? Aí você vai resolver. Meio pelos extremos. Você não vai nem montar a proporção. Na realidade, se a gente montar a proporção, ela vai ficar assim. Eu vou só montar para você se acostumar. 100 sobre 12,5. Ela vai ficar assim. Então, eu aconselho a você que vai logo direto. X vezes 12,5 e 315 vezes 100. Está certo? Aí agora, está certo? É só resolver. Então, vamos lá. Vamos aqui. Aí aqui está resolvido bem direitinho. Está certo? Vamos lá. O salário atual equivale... O salário atual equivale a 100%. Está certo? Está certo? Deixa eu... Não, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O salário atual equivale a 112,5%. Está certo? Então, ele quer saber o salário atual. Aí eu estava falando do salário antigo. Certo? Mas ele quer saber o salário atual. Depois eu percebi aqui. Então, o que acontece? Aí você vai... Está certo? E monta uma regra de 3. Vamos aqui. Ó. X corresponde a 112,5%. 315 corresponde a 12,5%. Aí deixa eu voltar à explicação aqui. Está certo? Quando eu li o problema aqui, está certo? Eu saí de outra e interpretei que ele estava querendo o salário antigo. Certo? O salário antigo. Mas não. Ele quer o salário atual. Mas tudo bem. A explicação se viu se ele pedisse o salário atual. Então, voltando aqui. Ele pede o salário atual. Mas se ele tivesse pedido o salário antigo, era esse raciocínio. O salário antigo está para 100% e os 315 está para 12,5%. Mas ele pede o salário atual. Aí vamos olhar. O salário antigo era 100%. Se ele deu um aumento de 12,5%, conclusão, o novo salário vai equivaler a 112,5%. Aí é tanto que o salário atual eu chamei de X, certo? Vamos olhar, porque eu estou preocupado com esse coronavírus. Aí agora você vai e faz o problema. X corresponde a 112,5%. 315 corresponde a 12,5%. Meio pelos extremos. Quando você multiplicar aquilo, parece que você montar a proporção, ganha o tempo. X vezes 12,5. 315 vezes 112,5. Quando você multiplicar esses valores, está certo? Vai dar o quê? Vai dar, está certo? Vai dar 35.437,5. Esse 12,5 passa dividindo, está certo? Quando você dividir, está certo? Esses 35.437,5 por 12,5, está certo? Você vai encontrar o quê? Está certo? Você vai encontrar, está certo? 2.835. Agora deixa eu explicar o que foi que eu fiz aqui, porque vocês vão ficar com esse slide para estudar. Está certo? Vamos olhar. Meio pelos extremos. Esse vezes esse. E esse vezes esse. Então, dá 12,5X. 315 vezes 112,5. 12,5X. Quando eu multiplicar esse valor por esse, vai dar 35.437,5. Agora vamos olhar. Foi o que eu fiz aqui. Quando você vai dividir dois números que têm vírgulas, então você já sabe aquele macetezinho que diz assim, as casas depois da vírgula têm que estar iguais. Está certo? Então, vocês aprenderam assim que permaneça assim. Mas na realidade, não é assim não. Está certo? Então, por exemplo, 12,5X, 35,437,5. Aqui tem um número depois da vírgula e aqui tem um. Então, as casas estão iguais. Então, aí você apaga as vírgulas e fica com 125 e 354.375. Porque eu apaguei a vírgula. Está certo? Então, quando você dividir esse número aqui por esse, você vai encontrar 2.835. Então, é o salário atual do trabalhador. Está certo? Dá 2.835. Se você quiser saber o salário antigo, está certo? Você diminui de... Tira 315, você sabe o salário antigo. Se não quiser, você pode fazer. O salário antigo está para 100%. Assim como esses 315, vai estar o quê? Para 12,5%. Aí resolve. Você é quem escolhe. Está certo? O bom é que quando fizer uma pergunta a você, vocês criem situações para resolver. Por exemplo, situações que não estão perguntando na questão. Então, aqui você poderia calcular o salário antigo. Está bom? Pronto. Aí aqui nessa questão de número depois da vírgula. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse 12,51%. Aí aqui teria 2 números depois da vírgula. Aqui teria 1. Aí você acrescentava um 0 para igualar os números depois da vírgula. Está certo? Então, pronto. Mas isso aqui, tem uma aula que eu passei isso aqui para vocês. Se a questão multiplicar por 10, multiplicar por 100, eu passei isso aqui para vocês. Está certo? Então, pronto. Essa é a primeira questão facílima. Não tem o que fazer. É só você prestar atenção e resolver. Aí a regra de 3, está certo? No assunto de porcentagem, é muito bom a regra de 3 para resolver os problemas. Está certo? E aqui é uma coisa que você não pode se preocupar. É porque aqui você não se preocupe com essas setinhas, porque todas as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então, não tem nem para que você se preocupar com a seta, porque você nunca vai trabalhar com as grandezas de inversamento. Está certo? Pronto. Então, é o primeiro problema. Legal? Pronto. Aí, repetindo novamente, para vocês entenderem. O salário atual equivale a 112,5. Lembre-se que o salário antigo não correspondia a 100%. O salário antigo correspondia a 100%. A partir do momento em que ele dá aumento de 12,5, o novo salário vai corresponder a 112,5%. Então, o novo salário vai equivaler a isso aqui. Está certo? Pronto. Só isso. Agora, vamos olhar. Aí, ele passa a ganhar isso aqui. Certo? Ele passa a ganhar isso aqui. Aí, depois que tudo acontece, certo? Esse novo salário aqui, certo? Para o novo aumento, não vai mais ficar correspondendo a 112,5%, não. Está certo? Aí, vamos dizer que o patrão vai dar um novo aumento. Pronto. Isso aqui, está esquecido. Pronto. Deixa para trás. Então, agora, é uma nova situação. Aí, esse salário aqui vai corresponder a 100%. É uma nova situação. Aí, vamos supor que ele dá um aumento de 20% nesse novo salário. Aí, o próximo salário vai corresponder a 120%. Porque é uma nova situação. Está certo? Não é esse salário aqui, não é a vida toda, certo? Sendo equivalente a 112,5, não. É só na primeira situação. Na segunda situação, ele já volta para 100%. Lembre disso. Está certo? Cada situação é uma situação diferente. Certo? Então, vamos lá. Aí, qual é a alternativa? A alternativa. Está certo? É a alternativa. Cadê? Deixa eu ver. Alternativa. Fiz o cálculo. Alternativa C. Para marcar, não é, Pedro? Porque... Vamos lá. Então, pronto. Alternativa C. Está certo? A gente já vai acostumando vocês a marcar, para vocês não esquecerem lá. Quando for passar o gabarito. Está certo? Então, vamos à próxima questão.